Vamos acionar Camila Rodrigues aqui ao vivo no Balanço Geral. Vários acidentes vêm acontecendo numa rua no Jardim Nova Esperança, região noroeste de Goiânia. Olha a imagem pra você ver, né? Olha ali, ó. Tá passando a van amarela, de repente, olha o motociclista, é jogado longe. Olha aí, ó. Mais uma vez você vê. Agora, me parece que não é a primeira vez que os moradores aí chamam a gente pra reclamar desse cruzamento não, né Camila? Não, Luares, eles já chamaram, a gente já veio fazer reportagem outras vezes, em outras oportunidades, mostrando a mesma situação. O que é o problema aqui, Luares? Não tem nenhuma sinalização, nem vertical, nem horizontal. Inclusive, os moradores colocam essas estacas aqui, ó, na esquina, pra evitar que no acidente o carro invada, ou a moto, invada os estabelecimentos comerciais. Você tava exibindo aí, né, o momento de um acidente que aconteceu em setembro, dessa van amarela que acaba acertando um motociclista, nesse cruzamento aqui no Jardim Nova Esperança. Esse motociclista, ele voa alto com essa batida, porque aqui não sabe quem que é a preferencial, de quem que é a preferência. Todo mundo passa, correndo, inclusive, essa rua Jardim, que é essa rua que tá descendo aqui, ela é uma rua de ônibus, né? Ela é uma linha de ônibus, ou seja, passa aqui, muita gente passa por aqui e os moradores pedem, né, que a prefeitura faça alguma coisa, que faça algum tipo de sinalização pra alertar justamente o perigo desse cruzamento aqui do jeito que tá. O Iris, que é morador aqui da região, já há mais de 15 anos, né, chamou a gente dessa vez novamente. Essa situação passa ano, nada acontece, fica desse jeito mesmo e vocês presenciam, o Iris que mora ali na esquina, presencia quase toda semana um acidente diferente aqui, o Iris. Boa tarde pra você. Boa tarde, é direto, é direto, é direto. A única que não teve foi essa semana, mas toda a vida tá tendo, tanto que o último motoqueiro que bateu aqui voou no portão, jogou o portão pra dentro, eu não sei nem o que que tá acontecendo com o rapaz. Eu sei que ele foi pro gol, do gol ele foi pro crof, agora não sei se teve alguma morragia por dentro, não teve, porque a pancada foi tão forte que chegou a levar o portão pra dentro. E a gente tá aqui há algum tempo já, Luarez, a gente vê que o pessoal passa aqui numa velocidade que não é compatível, muito com a via, principalmente nessa via que é mais estreitinha, são vias de bairro, né, no cruzamento, e a pessoa ela não para e olha, não, ela só chega e vai, né? Não entra, não tá nem aí não. Aí a gente fica mais preocupado porque tem muita criança, muita criança de manhã, os pais passam, alguns irresponsáveis passam, não param, não olham, de tarde a mesma coisa. A gente tem medo de acontecer alguma coisa com as crianças, porque as crianças não sabem o que tá fazendo, né? O Iris tá levantando essa questão, Luarez, por quê? Os meninos, aqui tem muita escola aqui por perto, e eles passam aqui na calçada, imagina só, né? Porque na hora que o veículo perde o controle da direção, o motorista, ele invade a calçada, por isso que os moradores colocam, inclusive, essas estacas aqui. Então a preocupação de vocês é justamente acertar um pedestre que esteja passando por aqui também, né? É, porque teve um motoqueiro que bateu, ele trabalha na entrega, a caixinha da moto dele voou, se o menino que tava perto não tivesse corrido, tinha acertado nele, porque a caixinha desmanchou e já foi as peças tudo em cima do menino. O que vocês precisam aqui com urgência, o Iris? A sinalização, a sinalização é essencial. Já chegou a ter... E a consciência de cada motorista também, né? Claro, né, Luarez, porque não basta só a participação do poder público, né? O motorista, ele também tem que ter consciência para respeitar a sinalização. O Iris, já teve alguma sinalização aqui? Ele tava me contando, Luarez, que as ruas adjacentes, todas têm. E a gente deu uma voltinha por aqui e observou que realmente tem sinalização horizontal e vertical de pare. Esse cruzamento já teve alguma vez sinalização ou não? Só fizeram uma vez só e nunca mais, já tem muito tempo. Desde quando eu mudei pra cá, assim, pra esse lugar aqui, nunca fez. Só pode ver que só tem só um pedacinho ali e o resto tá tudo acabado. A gente consegue ver que é inexistente praticamente, não tem nem placa também, né? Não tem essa sinalização horizontal nem a vertical. Aí, Luarez, muito obrigada, viu, Iris, pela sua participação aqui com a gente. A gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade, né? Que é responsável por fazer aí essa sinalização aqui nas vias de Goiânia. E eles disseram pra gente que vai trazer uma equipe técnica até o local ainda nesta semana pra averiguar o que aconteceu aqui, qual é a situação e refazer essa pintura que já foi totalmente apagada. É, e não é a primeira vez que o Balanço Geral vai aí no Jardim Nova Esperança mostrar nesse mesmo local o mesmo problema. E a promessa, na época, foi a mesma feita pela SMM. Então, a gente espera que dessa vez o problema seja resolvido, né? Porque, olha aí, é um acidente atrás do outro. Ah, mas não pode colocar quebra-molas. Não pode como? Dependendo da situação, quebra-molas é a única saída. Tachões, algum mecanismo precisa ser colocado para fazer o motorista e o motociclista reduzir a velocidade, né? Olha aí, é preciso fazer alguma coisa. Não dá pra ficar, ah, mas só uma placa. Só placa não resolve, não. É preciso colocar mecanismos para impedir a alta velocidade. Muitas vezes, fotossessores ou até mesmo um quebra-mola não faz mal pra ninguém. Obrigado, viu, Camila? Obrigado pela informação.